A gente é o forró mais moderno, forró urbano, feito por universitários, a gente chama, que é o movimento mais recente do forró, é o forró universitário, que além da valorização das abumbas, do acordeon, do triângulo, é um movimento musical que fala sobre o cotidiano do jovem mais urbano, sem aquela característica do sofrimento, do lamento sertanejo, como era o forró no tempo de Luiz Gonzaga.